Como é que tá a Diana? Ei! Cara, não calma, não calma, não para com isso, maluco Não, presta atenção Tem que mandar um beijo, um abraço pra ela, bocadas Beijo aí, minha mãe Aí, mano Então, vamos que vamos, né, família? Já mandou aquele abraço pra Diana, então Um beijão pra ela aí Não, 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 cara Não vim puxar assunto aqui, não Ela postou uns stories lá no seu Instagram, lá, rapaz Eu apaguei logo O que que aconteceu? Oito horas da manhã ela sacou do celular Botou pra jogo, fi Coitadinho Ei, gordó que já tá de olho aí também, bocada Não, não, tô com a mulher aí Eu sei que a galera gosta aí Eu tô, eu não sei Ninguém gosta, não Não gosta de falar dela, não? Tá certo Não, tem que falar, pô Por que você fica falando da Janaína também, da minha mãe? Sabe! Ah, tá vendo? Falando da minha mãe, ele já até se empolga Fala, bocadas A cara do homem Uai, seu app de vídeos curtos